Roque Júnior aparece por corte, Ronaldinho Gaúcho, da Lucana, ou Baiana, o que seja, se utilizam os jogadores que atuam nos clubes desse estado. Aqui não, são jogadores que estavam no Barcelona quando ele nasceu. Amanhã foi apenas a Amsterdã para o parto com três dias. Ele voltou aqui para a Babil, isso que era bem de cabeça. Ronaldinho Gaúcho fez o toque, Ronaldinho partiu, subiu a bandeira. A titularidade do Roque Júnior esteja aí, e esse jogo disputando foi de nisso a titularidade. Mas a medida que antes o seu toque é o titular, é o Lúcio é o titular. Talvez dois termos ficando aí, Galvão. Aí em pedra de bala de Ronaldinho Gaúcho, Milson, o Emerson olha o cruzamento, o jogador catalão, o Álvaro não viu. Ronaldinho Gaúcho, esse é unificado, o que primeiro, o que beber. Vai começar o jogo, eles... Tudo numerado, e olha o Ronaldinho Gaúcho, deixou a perna, hein? Pegou por baixo ali, vamos ver. Olha a câmera da Globo, com a câmera exclusiva da Globo, lá vem ele. Ah, amigo, mas pegou, chegou rasgando ali, Arnaldo. Só uma tentativa de cruzamento dali. Ronaldinho Gaúcho, cobrança pro meio, tentou. Ele consegue o toque bem, Roque Júnior, bem Roque Júnior. Pra Ronaldinho Gaúcho, já partiu pra cima. A gente viu que ela... A falta, vamos ver. Olha ali, dentro da área. Partiu o Deníson, saiu da bola, lá vem o Ronaldinho, pé direito, bateu. GOOOOOOOL! Vá se acostumando. Tem tudo pra ser uma das grandes estrelas, se não acabar não sendo a grande estrela dessa Copa. Ronaldinho Gaúcho, ele fez a jogada, ele sofreu o pênalti. O juiz não deu o pênalti, ele falou, não tem problema não, bate daqui mesmo. Botou no ângulo o goleiro, bola tudo pra dentro do... Aí o Cafu, Ronaldinho Gaúcho de novo. Emerson, com ele, puxou atrás. Ronaldinho Gaúcho, outra vez pé direito, bateu, explodiu. Característico dele passando o pé por cima da bola. E o Deníson, que pegada pro gol. E que defesa do goleiro, hein? No meio de dois, tocou. Edmilson, faz o toque no meio. Pra Ronaldinho Gaúcho, botou na frente. Tentou tocar pro Edmilson, tocou mal. Puxou pro meio, tocou pra Ronaldinho Gaúcho. Tentou devolução, brigou pela bola. Denilson é quem domina. Tocou pra Ronaldinho, atrás pra Ronaldinho Gaúcho. Pra Denilson de novo, pro Ronaldinho, pra Ronaldinho Gaúcho. Pro Júnior. Toca a bola, seleção brasileira, olha o cruzamento. Pra Ronaldinho Gaúcho. Fez a graça pro Ronaldinho, perna esquerda. Já faz o toque pro Ronaldinho. Passou pro... Miguel Anjo. Forte brasileiro. Ronaldinho Gaúcho, botou na frente. Ainda ele. O toque. Gol! Ronaldinho Gaúcho seguro, moleque, que eu quero ver. Botou na frente, o goleiro saiu. Ele dá um tapa na bola. E fica claro que ele ganhou massa física aí, porque não cai, porque consegue permanecer de pé. Goleiro orientando, Ronaldinho jogou pra área. Corte feito, a chance ainda... Aperta a saída de bola do time brasileiro, Ronaldinho Gaúcho. Toque pra Ronaldinho Gaúcho. Limpando o lance, tocando mais atrás pra Capuz. Joga através com o Ronaldinho Gaúcho, ele se mexe por todo. Ronaldinho tocou pra Ronaldinho Gaúcho, de novo pra Ronaldinho. Na mão dos dois, armando a tabela, olha o Ronaldinho, a tentativa de devolução. 1-0 pra Polônia. Em cima da Estônia. E mexe Ronaldinho Gaúcho, bola com ele. Gaúcho aparece, a tentativa de tabela. Deposition. Ronaldinho. O que se resolveu, Xabai Eberson. Tocando o Ronaldinho Gaúcho. Ter alteração, o Galvão foi, Miguel Anjo, ele saiu para a entrada de Estelade. Entrou. Passar por três, às vezes dá, mas às vezes também dá um contra-ataque. O Falcão e o Casagrande, dizem a seleção gaúcho. O Paulista e o Ronaldinho, número nove, para a entrada de 19, Luizão. Luizão no lugar do Ronaldinho. Juninho no lugar do Ronaldinho Gaúcho. Jair. Jair.